Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. No vídeo de hoje nós vamos trazer uma passagem no livro de Atos para meditarmos um pouco. É um tema que é tratado em muitas igrejas, por muitos pregadores, mas que interpretam de uma forma errada. E hoje nós queremos trazer uma interpretação para um texto que é baseado na história do grande apóstolo Paulo. Existe por aí afora muitas pessoas em nossas igrejas, dentro de nossas igrejas, existem muitas pessoas que entendem errado acerca da conversão de Paulo e acabam pregando, e existe até um hino bem famoso na nossa arpa cristã, dizendo que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Mas quando você vai examinar as escrituras, você não encontra isso registrado dizendo que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Então, quando ele ainda não conhecia Jesus, se chamava Saulo. E depois, quando teve o encontro com Jesus, Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo. É bem verdade que algumas pessoas nas escrituras sagradas tiveram seus nomes mudados, como por exemplo, o caso de Jacó, que Deus mudou para Israel. Quando ele teve um encontro com um anjo ali no Val de Jaboque, que o anjo perguntou o nome dele e ele disse Jacó. O anjo feriu a coxa dele e disse não se chamará mais Jacó, mas sim Israel. Então, ali houve uma mudança de nome. Nós temos que interpretar não de acordo com aquilo que nós achamos, ainda que a sua interpretação tenha, digamos, uma grande probabilidade de estar certa. Mas você não pode pregar afirmando o que a Bíblia diz. Está escrito. Não. É uma mera interpretação sua. Quando nós pesquisamos nas escrituras, o único versículo que nós encontramos que trata sobre o nome de Saulo e Paulo de uma forma bem clara e não afirma que houve uma mudança é, no livro de Atos, no capítulo 13, o versículo de número 9. Leia, abra sua Bíblia e leia com muita atenção esse versículo comigo para nós interpretarmos da forma correta, para nós entendermos aquilo que as escrituras verdadeiramente estão dizendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9, diz Todavia, Saulo, que também se chama Paulo. Olha só o detalhe. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo. Então, nós podemos já perceber aqui que não se trata de uma mudança. Bem, pelo contrário, aqui está dizendo que, todavia, Saulo, que também se chama Paulo. E agora eu vou explicar o que foi que ocorreu. Porque, a partir de um determinado momento, Lucas, o escritor Lucas, ele passou a não chamar mais o apóstolo pelo seu nome, Saulo. E passou a chamá-lo pelo nome de Paulo. Aí é onde entra a questão, que muitas pessoas vão dizer que Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Mas não houve essa mudança. Eu peguei aqui um comentário para compartilhar com você, para você entender. E você, quando for pregar, pregar desta forma, ensinar desta forma, tanto na Escola Dominical, quanto nas suas mensagens. Enfim, olha só. Na verdade, não mudou. É que em hebraico se diz Saulo e em grego se diz Paulo. É só uma mudança de pronúncia por região. Exemplo, João, João e John. Só se muda a pronúncia por causa da região. Olha só esse outro comentário aqui. Quando muda de país em inglês, João é John, Tiago é James. Aí, Saulo é a forma que os hebreus dizem pequeno. E Paulo é a forma que os gregos dizem pequeno. Ele foi para a Grécia. Não é que Deus mudou o nome dele. Ele apenas viajou. Então, olha só. Paulo, ele viajou para a Grécia. E daquele momento em diante, houve apenas uma mudança na pronúncia. Ou seja, aqui se o seu nome é João e você viaja para os Estados Unidos, lá ninguém vai lhe chamar de João. Vai lhe chamar de John. John. Por quê? Porque vai acontecer uma mudança na pronúncia. Bem, sabemos que o nome próprio, ele não muda. Mas, dependendo do país, vai haver uma mudança sim. João passará a ser chamado de John, entre outros nomes. Foi o que aconteceu com o caso do apóstolo Paulo. Só que ainda existe uma outra vertente que diz o seguinte. O nome hebreu dado de seus pais a ele era Saulo. Mas, como seu pai era um cidadão romano, e, no entanto, Saulo herdou a cidadania romana. Saulo também tinha o nome latino Paulo. E isso você encontra lá em Atos 16, versículo 37. O costume de dois nomes começou a se tornar comum nessa época. Então, existem essas duas vertentes. Mas, você nunca pode pregar dizendo que Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Você até pode usar a segunda vertente que eu ensinei agora. Que diz que ele tinha um nome hebreu e um nome romano. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu joinha. Deixe um comentário aqui abaixo. Também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp. que você participa e você vai ver como as pessoas vão reagir diante desse vídeo com essa revelação das Escrituras Sagradas. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.